Muitas dúvidas sobre a vacina bivalente contra covid. Pessoal, é o seguinte, olha, a vacina bivalente não é uma vacina para você começar o seu esquema de vacina, não. Ela é uma vacina de reforço. Então você tem que ter as doses básicas já da vacina tradicional para depois fazer a bivalente. Agora, importante, quem pode fazer a bivalente no Brasil só está liberada para os idosos acima de 60 anos ou pessoas que têm algumas comorbidades, situações especiais, tá? Mas não está liberada para o público geral. Então, por exemplo, uma criança que vai começar o esquema de vacina agora, não vai de jeito nenhum começar com a bivalente, vai começar com as vacinas tradicionais. E é importantíssimo que a gente siga tomando as doses das vacinas tradicionais e também os reforços indicados para cada idade, tá bom?